A próxima empresa que eu vou chamar aqui é a empresa Cosecurity, a empresa Cosecurity do Charlie, que inclusive é um parceiro nosso que está aqui há menos tempo, acabou de chegar recente e já tem projeto, não só case de sucesso já em clientes, inclusive por indicação do CT, como também já está na prática atuando aqui no CT e beneficiando muitos clientes, muitas empresas que já precisam dessas soluções. Para quem não sabe, a Cosecurity é uma empresa também no segmento voltado para monitoramentos. Opa, valeu Denis, brigadão, tamo junto. E o Charlie já está aqui posicionando, é isso aí gente, ao vivo, se você está acostumado em assistir os programas, você sabe como é. E continuando, com certeza vai também mostrar aqui para vocês aqui, nesse bate-papo, o que é possível hoje, o que a Cosecurity consegue hoje entregar de solução para a sua empresa. Bom dia, Charlie, tudo bem? Bom dia, Rony, como é que você está? Tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos e é legal você estar chegando aqui agora há pouco tempo no CT e já ao vivo em uma ação aí do CT junto, né? Está sendo muito instrutivo, eu estou assistindo os colegas, está sendo muito bacana e você agrega valor, né? Você agrega valor a sua empresa, a você profissionalmente, está sendo muito bacana. Muito bom. E, Charlie, eu sempre digo, é falar um pouco do seu negócio, mas também sempre trazendo a ideia de co-participação, né? Então, aqui sempre trazemos soluções de integrações, de... O CT é um palco, né? Que traz aqui grandes marcas e com certeza a Cosecurity é uma delas. Para nós é um privilégio ter a Cosecurity aqui. Inclusive, já está sendo... Já estamos sendo beneficiados com a solução que está aqui na frente. Já tivemos pessoas que já utilizou, fez lá o QR Code, que você vai explicar melhor aí, mas está sendo muito bacana. E está contigo a palavra aí. O que você traz de novo aí de benefício para o pessoal? Vamos lá, Rony. A Cosecurity, ela é uma startup, ok? De tecnologia voltado para a segurança urbana. Ela foi criada com o intuito de melhorar, realmente, as impressões de caminhar na rua, a experiência de caminhar na rua. Ela vem com esse princípio, né? No nosso manifesto, o primeiro princípio é as ruas de volta para você, né? Você poder caminhar com tranquilidade. Esse projeto, ele nasceu inicialmente de um sonho. Esse sonho se tornou um projeto e esse projeto se tornou uma realidade. A Cosecurity nasceu exatamente há um ano atrás, né? Só que ela nasceu grande, né? Ela já nasceu robusta, vamos dizer assim. Um dos nossos donos é a HANA, né? Que hoje é uma das maiores, se não a maior empresa de facilities do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil e ela nos impulsiona, ok? Então, toda a expertise da HANA, nós trouxemos para dentro da Cosecurity, para alavancar ela de uma forma rápida. E a aceitação foi muito boa, né? Nós tivemos surpresas, sabe? Que não esperávamos em tão rápido ou em tão pouco tempo desenvolver tantos produtos assim no mercado. Nós temos alguns cases que, nossa, foram bárbaros, né? Nós temos a rua aqui, a Lameda, a Gabriel Monteiro da Silva. Nós fomos procurados por eles, né? E montamos um projeto e cobrimos a Gabriel inteira. Legal? E por quê? Porque hoje, muitos de nós, né? Pessoas, quando vamos sair ou vamos a algum lugar, nos preocupamos muito. O que que eu vou encontrar quando eu parar meu carro? O que que vai acontecer comigo quando ele me deslocar do meu carro até onde eu vou? Será que eu tô confortável? Eu tô seguro? Quantas vezes nós nos deixamos de ir em locais, né? Porque o local não nos nos traz segurança, né? Então, a Gabriel, o grupo da Gabriel, na verdade, a associação entendeu isso e nós montamos esse primeiro corredor seguro para eles dentro da Gabriel Monteiro da Silva, que esse é um primeiro dos cases, tem mais outros cases. Então, ela nasceu com esse intuito, devolver a rua de volta para a pessoa de bem. Simplesmente assim. Uma coisa legal é que a gente tá falando de impactar a realidade do dia a dia, né? Sim, claro. Do cidadão, né? Então, é uma solução que, na verdade, ela vai passar de ponta a ponta, literalmente, né? Porque ela é uma solução que pode ser B2B, mas ela vai começar lá numa empresa que vai chegar lá no cidadão comum, que às vezes ele não tem nem ideia, né? O quanto que ele tá sendo beneficiado por aquilo. Na verdade, o primeiro desafio da Cosecurity é culturar pessoas, né? Mostrar para as pessoas que existe uma ferramenta hoje que proporciona a ela poder ter essa tranquilidade. Nós começamos pelo mercado condominal e foi um sucesso absurdo, sabe? Os síndicos receberam muito bem isso, porque eles estavam tendo problema em frente aos seus prédios e essa rede foi crescendo, né? Então, chegar a uma massa crítica, nós queremos chegar a uma massa crítica ao ponto de nós podermos fazer rastrabilidade total da onde aconteceu o evento, que nós vamos explicar como funciona, até onde esse cara chegou, né? E o que aconteceu nesse percurso? Porque hoje, quando nós vemos no WhatsApp, né? Aqueles filminhos, né? De um assalto, alguma coisa, na verdade, você vê só uma foto do que tá acontecendo, aquele momento, aquele instante. Você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? Você não tem essa visão. Então, na Cosecurity, com essa rede ganhando massa, legal, nós podemos ver da onde esse cara veio, o que aconteceu, pra onde esse cara foi, se ele estava sozinho ou não, se tinha alguém com ele ou não. Quando ele partiu, o que aconteceu daí pra frente? E, dessa forma, ajudar o poder público, tá? Dando mais olhos pra eles, pra que eles consigam ser mais, cada vez mais efetivos no seu trabalho, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja a guarda municipal, não importa. Legal? É fazer com que eles ganhem massa, também, mais olhos. Hoje, nós somos um parceiro do City Câmeras. O City Câmeras é um projeto da Prefeitura Municipal aqui de São Paulo, ok? Hoje, nós somos o maior integrador de câmeras com o City Câmeras. Nesse um ano, nós já temos mais de 1.200 câmeras aqui pro São Paulo, quer dizer, então, nós temos bairros já muito bem cobertos, estamos abrindo fronteiras cada vez mais, começamos do centro para as periferias, legal? Então, e você vê essa aceitação? Os valores, eles passam a ser irrisórios quando você traz benefício, legal? Ele passa a ser irrisório, porque existe o preço e existe o valor que aquilo te agrega, né? Então, a pessoa fala assim, poxa, Charlie, eu vou investir nisso, eu vou me trazer tranquilidade, eu vou trazer tranquilidade pros meus condôminos ou pro meu bairro, ótimo, bárbaro, mas e a médio prazo, o que que eu ganho com isso? Rony, você já imaginou quanto custa o metro quadrado em um bairro seguro? E quanto custa o metro quadrado em um bairro que não é seguro? Com certeza tem uma boa diferença, só que ao contrário do que se parece, né? Não é, mas é verdade, as pessoas não têm essa noção. Quando você começa a fazer pesquisas de mercado, como nós fizemos em Númeras, nós vimos a diferença dentro do próprio bairro, a diferença de valor de metro quadrado por questões de quarteirões. Então, isso me chamou atenção. Fizemos também pesquisas com a parte de seguro, quanto custa o seguro de um carro onde você tem uma tranquilidade, onde custa o seguro de um carro, onde você não tem essa tranquilidade. Então, em primeiro momento, a Consecure traz o quê? Qualidade de vida. Ela busca realmente devolver a rua, você tem uma experiência ótima de caminhar na rua. A médio e longo prazo, ela traz benefícios financeiros. Então, a pessoa tem que entender isso como um contexto geral, não como só um momento. Legal? Você já imaginou nós tendo aqui em São Paulo uma cidade inteligente? Sensacional. Você já pensou nisso? Na verdade, isso é o primeiro passo da cidade inteligente. Quando você consegue ter esse monitoramento em grande escala, não estou falando de um bairro e depois uma cidade, é desafiador? Extremamente desafiador. O produto é disruptivo? Totalmente disruptivo. Porque nos primeiros era até bacana. Você chegava, peraí, vocês vão colocar aqui um tower, um poste, e vocês vão monitorar minha rua? Sim. Mas eu tenho câmeras. Perfeito? E a pergunta crucial era, mas se eu tenho câmeras, por que eu vou pôr a Consecure? Essa era a primeira pergunta. Aí eu parava e falava, vamos pensar, São Paulo hoje é uma das cidades mais vigiadas do país ou do mundo. Legal? E não funciona? Funciona de verdade? Tem efetividade? Aí eu falava, não, Thiago, mas o bandido não liga. Liga. Ninguém quer ser filmado fazendo coisa errada. Isso é um fato. Só que o que eles sabem, né? Como você disse em outras apresentações, eles estudam o que as empresas de segurança desenvolvem para aumentar a proteção, eles estudam para ver como burlar. Legal? Então eles sabem que tem câmeras em prédios que não funcionam, tem câmeras fake, tem câmeras que a gravação é ruim. E o pior, tá, Rony? Quando a imagem é realmente registrada, legal, é registrada, a polícia vai até lá pedir as imagens. E normalmente existe um processo burocrático para que isso aconteça. A questão do storage, né? Às vezes tem lá a câmera, mas o cara não tem hoje um tempo de gravação. Não. E quando tem, também existe toda uma parte burocrática para que essas imagens sejam fornecidas. Isso se perde, legal? E quando entrega, entrega aquela massa de 30 horas de gravação. Não. O primeiro ponto da Cosecurity é ostensividade. Você imagina o seguinte, a pessoa tá andando, o elemento, né? Que tá com maldade. Tá caminhando, ele vê um tower da Cosecurity, três câmeras, legal um tower, três câmeras, câmera... Aí ele caminha mais um pouco e ele vê outro. Ele virou a esquina, ele vê mais um. Quando ele vê o terceiro, o quarto, ele passa a entender que naquela região existe uma empresa profissional tratando essas imagens em tempo real, né? Que não tá mais na mão do prédio, não tá mais na mão de uma pessoa física. Você tá na mão de uma empresa qualificada pra isso, né? Nesse momento, a primeira... O primeiro impacto é o quê? Ostensivo. É tirar ele da zona de conforto. Prender o bandido? Não sei, muitas vezes não acontece. Por quê? Porque o crime é de oportunidade. Ele pegou um celular, ele pegou uma carteira, ele correu, legal? Mesmo que nós somos informados, informamos a polícia, nesse tempo, o risco ou a chance de prender esse indivíduo é muito pequena. Só que o cara que rouba uma carteira, o que ele faz? Ele roubou um celular aqui, ele não atravessa a cidade. Ele vai duas ruas pra cima pra roubar outra pessoa, legal? Se nós temos uma rede massiva na região, nós conseguimos seguir os passos dele, legal? A pessoa que contrata, fala, poxa, Thiago, mas eu tô no meu bairro aqui, eu vou contratar, eu vou ser o primeiro aqui da minha rua? Pô, eu vou contratar um consequente? Não. Você contrata um consequente e você leva junto uma rede já de mais de 400 produtos. Então você vai fazer o teu bairro também participar dessa rede. Então não é eu comprei um, não. Você comprou um e ganhou junto com isso uma rede de inteligência junto com você de mais de 400 produtos em cada bairro. Então nós estamos crescendo exponencialmente. Até nos assustas às vezes, porque o senhor olha pra mim e fala, Thiago, onde é que nós vamos parar? Eu falo, eu não faço a mínima ideia. Não, e o impressionante é que é um ano, né? Só que um ano ativo a milhão, né? Porque hoje você tem aqui a questão de São Paulo, que nem você comentou, né? Já tem case aqui no CT também. Tem. Você tem uma ideia? Nós fomos procurados por uma empresa, uma administradora, e o que estava acontecendo no bairro em questão? Os colaboradores estavam saindo das empresas pra ir pras suas casas e estavam sendo roubados, né? Nesse caminho, quando saíam. Então nos chamaram e nós fizemos um corredor seguro entre os prédios, com a ajuda, lógico, dos prédios. Fizemos um corredor seguro pra que esses profissionais chegassem até o seu destino e tomassem o seu ônibus, o seu trem e voltassem pra casa com mais tranquilidade. Então, quer dizer, as pessoas estão começando a olhar dessa forma também. O que pode agregar a mais, além só da segurança ou do bem-estar? Foi o que eu te disse. Hoje, imagina o seguinte, um restaurante. Tem restaurante que você deve adorar, tem alguns que eu adoro, né? Mas, infelizmente, eu não consigo ir até esse restaurante. Por quê? Porque no bairro não tá legal. Então eu evito. Então hoje o produto, ele atende tanto o condomínio e o comércio. Só que nós temos ênfase em primeiro momento nos condomínios, né? Porque a necessidade era maior, a demanda era maior. Agora nós vamos começar da ênfase também no comércio. Nós queremos que o comerciante, que o comércio dele vire um ponto, entendeu? Vire um ponto ali de referência pra que todos saibam, né? Então começar a crescer a massa crítica agora na parte comercial e também residencial. Tem bairros que já nos procuraram, nós temos vários projetos em bairros inteiros, não é uma rua. Em bairros inteiros, legal? Nós já temos três ou quatro projetos em bairros inteiros e ruas individuais já temos várias já em funcionamento. Os moradores da rua se uniram, nos chamaram, fizemos o projeto pra que atendesse essa demanda deles. Então hoje, eu olho a Cosecurity, o propósito da Cosecurity é muito bacana, né? Eu acho que quando você trabalha numa empresa, que você vê que as pessoas buscam, que você vê que o propósito faz todo sentido, porque hoje eu penso, eu vou muito mais além, tá, Rony? Qual a vida que eu vou deixar pra minha filha? Nós como pais, não mães, o que nós vamos deixar pros nossos filhos daqui pra frente? Então eu acho que você tem que pensar no todo, né? Eu me preocupo muito e acredito que todo pai, toda mãe se preocupa com seus filhos e o que vai deixar pra eles daqui pra frente. Então você pode, você pode, com uma ação simples, né? Com valores ridículos, você pode participar dessa rede, levar essa rede junto com você e aumentar isso. Como eu te disse, quando me convidaram pra esse projeto, eu falei, vai ser uma loucura isso aqui, né? Além de ser extremamente desafiador, vai ser uma loucura. E a aceitação, como a aceitação foi tão grande, pra você ter uma ideia, hoje nós estamos partindo da nossa sede atual, que é dentro da H&R, eu fiquei incubado lá dentro, nós ficamos uma incubadora. É importante falar, né, que foi incubado dentro de um grande grupo. Sim, claro. Por quê? Porque a expertise deles é maravilhosa, né? É maravilhosa. Hoje, eu posso falar, pô, Tialice, eu sou do grupo H&R, eu sou da consequência, mas pertenço ao grupo H&R, né? E hoje nós já vamos pra uma sede própria, porque a empresa tem que continuar crescendo e eu não tenho espaço físico. Pra você ver a dimensão que isso tomou em 12 meses, né? Que empresa hoje pode se dar a esse luxo? De partir do zero, em 12 meses, você fala, eu preciso triplicar esse local aqui, porque eu não tenho como crescer. E hoje é a nossa realidade. Tamanha é a demanda e tamanha é a procura, legal? Hoje nós temos por trás de nós, todo um monitoramento, nós temos uma central de monitoramento. Como funciona o produto? O produto tem um QR Code. Então, imagina que você colocou na frente do teu prédio, ou aqui, na frente do CT, legal? Inclusive, tá aqui, né? Tá aqui. Eu já ia até te perguntar isso aí, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Qualquer pessoa, imagina que uma pessoa tá passando, ela viu um acidente de trânsito, ela viu uma briga, ela viu um assalto, um roubo, né? Ela viu alguma coisa estranha, ela escaneia o QR Code, nesse momento abre uma tela pra ela, pra ela se identificar, ela coloca só o primeiro nome e o telefone, e abre uma segunda tela, mas isso em questão de segundos, tá? O que você está vendo? Ah, estou vendo um roubo. Ela clicou ali, abre, estoura um pop-up na nossa operação, nossa operadora abre essas imagens, legal? Começa a entender o que tá acontecendo, tomamos muito cuidado com uma série de coisas, primeiro, é LGPD, legal? E segundo, falsa comunicação de crime, pra quem não sabe, também é crime, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando vamos fazer isso. Mas eles são treinados, e muito bem treinados pra isso. Eles têm um olho muito clínico. Identificou que é um fato real, legal? Nesse momento, nós, todas as nossas imagens são gravadas em nuvem, legal? Nesse momento, ele aperta um botão, passa a gravar no nosso servidor, e nós gravamos um pendrive, legal? Aí ele já pega e já liga o 190, informando o que nós estamos vendo. Informando o que está acontecendo naquele local. Passando o endereço, passando o que ele está vendo, altura, roupa, o que está acontecendo. Mas vamos supor que a polícia, nossa, chegou, mas o fato já aconteceu, e partiu, o pessoal já fugiu. Nós pegamos esse pendrive, levamos até a delegacia da região, e protocolamos isso lá. Ah, então tem um trabalho ali? Tem, por quê? Porque a vítima, hoje, muitos não fazem um boletim de ocorrência, porque dizem que, pô, é cansativo, você chega lá, né, você... Não, nós já levamos à prova crime, você só tem que ir lá registrar o boletim de ocorrência. Legal? E tem algum SLA de atendimento aí, um tempo aí, desse retorno? Porque aqui, pro usuário que criou ali no formulário, ele recebe um retorno? Recebe, além de um retorno por escrito, uma ligação. Não, é lógico, poxa, já que ele nos informou um fato ocorrido, e nós vamos retornar pra ele, explicando tudo que foi feito, a ação que foi feita. Legal? Dentro de um condomínio, por exemplo, você tá saindo do seu condomínio hoje, você pode escanear, de repente, você não tá se sentindo bem. Você tá vendo um cara andar pra lá, pra cá, falando, isso aqui não tá legal. Escaneia, informa, ato suspeito. Nós vamos comunicar. E aí, a partir daquele momento também, vocês começam a analisar de lá, e acompanhar esse possível ato suspeito. Na região, se a massa for crítica, nós conseguimos também seguir esse cara. Foi o que eu te disse. Nós vemos o antes, o agora e o depois. Pra poder gerar esse filme, pra poder entender o modo operante. Nós chegamos ao ponto de visitar bairros, de visitar consegues, pra entender as demandas de cada bairro. Cada bairro, por incrível que pareça, a demanda de segurança é diferente. As peculiaridades são diferentes. Então, nós fizemos todo um trabalho de inteligência antes de começar a operar efetivamente. Nós fomos conhecer as demandas, nós fomos conhecer até onde dá pra fazer, o que dá pra ser feito. Tomamos todo esse cuidado pra poder prestar um serviço de qualidade. De qualidade. Que pudesse impactar mesmo, né? Que pudesse fazer sentido, né? Pras pessoas que passam a ser usuários. Você imagina um prédio, né? Nós colocamos na frente do prédio, e colocamos também um QR Code lá na guarita, no controlador de acesso. Por quê? Porque se lá de dentro ele visualizou alguma coisa suspeita, de lá de dentro mesmo ele informa. É, inclusive aqui nós temos um, também um poste, e nós temos o QR Code aqui dentro também, na recepção. Porque do lado de dentro a gente olha lá, né? Lógico, e se ela vê alguma coisa, tá. O segundo, o segundo, então nós trabalhamos de forma ostensiva na própria presença do produto ou na presença massiva dele. Legal? Trabalhamos na forma imediata, mediante provocação, nós agimos muito rápido. Trabalhamos na forma investigativa, ajudando a polícia civil, gerando materialidade para aumentar realmente o trabalho da polícia civil e ajudá-los a ser mais efetivos no trabalho deles. E contra a partida, hoje, nós temos também um aplicativo. Esse aplicativo, ele é liberado para todo mundo? Não. Hoje nós temos alguns parâmetros de segurança. Vigilância é uma coisa, segurança é outra. Da mesma forma, tchau, e vocês ficam olhando 24 horas? Não. Não ficamos e é humanamente impossível um ser humano ficar. Legal? Por quê? Porque um ser humano consegue ver só até 24 câmeras simultaneamente por um período de 6 horas. Se eu já tenho 1.200, imagina o tamanho que tem que ser uma central de monitoramento. É humanamente impossível. Então nós somos provocados. Estamos desenvolvendo a nossa inteligência artificial. Também os nossos analíticos. Então eles sobem, testam, descem, sobem, testam, descem. Existem analíticos no mercado hoje. Mas não atendia da forma que nós queríamos. Então nossa equipe de TI está desenvolvendo já há um ano esses analíticos. Legal? Então nós subimos os analíticos, testamos o analítico, descemos, corrigimos o analítico. Por quê? Porque nós queremos chegar ao ponto que o QR Code passa a ser um backup. A inteligência vai fazer a leitura. Só que qual que é a grande dificuldade? Quantas variáveis existem numa rua? Várias. Várias. Então isso leva tempo. E isso não dá para ser feito assim. Ah não, construiu um analítico. Não, isso leva tempo. E esse tempo são esses testes. Qual que é a vantagem? Quando tiver tudo pronto, que acreditamos agora vai estar pronto rápido, porque nós já vamos subir uma parte. Mas está bem rápido mesmo, se for. Porque para a gente pensar em algo de MVP, validação, estudo de mercado, parte de desenvolvimento de software, tudo isso praticamente um ano e meio. Ah, vai dar um ano e meio no total. Mais ou menos. É que nós temos um grupo muito forte de profissionais trabalhando em cada área, cuidando dessas demandas. Então eu acredito que aí, por volta do ano meio, do ano que vem, grande parte desse analítico já vai estar operacional. Por causa dos cuidados que nós temos que tomar. Primeiro nós não podemos expor ninguém, as imagens têm que ser borradas. Existe toda uma parte de LGPD que nós temos que tomar muito cuidado. Somos certificados, mas temos que tomar muito cuidado para não infringir isso e poder cada vez mais prestar um serviço de qualidade. Hoje nós já, por incrível que pareça, um segmento que nunca me passou pela cabeça, eu fui procurado por uma incorporadora. Eu falei, eu fui lá, fiz uma reunião, são condomínios horizontais, porque eles têm câmeras dentro do condomínio, correto? Então, ao invés de pôr a câmera, ele quer pôr os totens. Por quê? Porque ele já dilui isso na mensalidade, na mensalidade que a pessoa paga lá, né? Esqueci o nome. O condomínio, né? O condomínio, o valor do condomínio. Só que é o seguinte, eu coloquei isso no meu condomínio, se bater um carro e derrubar, nós arrumamos. Se chegar um carro e quebrar, nós arrumamos. Se pôr em fogo, nós trocamos. Quanto me custa? Nada. Olha só, e ainda com o sistema todo ali de gestão para toda a administração. Para toda a administração, né? Então, quer dizer, hoje, por quê? Nós entendemos o risco. Então, nós não podemos transportar o nosso risco para o nosso cliente. O risco é nosso, né? Então, nós assumimos isso. Se eu falar para você que nesses 1.200 totens instalados, produtos instalados, né? Essas 1.200 câmeras, nós não tivemos um ato de vandalismo. Olha só. Não tivemos um ato de vandalismo. E nós temos também depoimentos de síndicos e deseladores em determinados bairros que nós vamos fazer um levantamento, uma pesquisa em loco, né? Fez sentido? Melhorou? O que melhorou? Quais são as suas impressões? O que você percebeu? E eles estão adorando. Eles estão adorando. Principalmente quando o bairro está criando massa crítica, eles estão adorando. Por quê? Porque o cara, ele não está confortável aqui, ele vai no bairro do lado. Pô, Thiago, e você? O que você vai fazer? Depois nós vamos no bairro do lado, tá? Fica tranquilo que nós vamos caminhar para isso. Com certeza. E é o caminho para a cidade inteligente. E uma coisa que também chama a atenção é que é um produto que ele trabalha ali na terceira via, ele tem ali o B2B, ele atinge o cidadão, enfim. Então, está envolvendo todos os stakeholders aí. É, todos os stakeholders, todos os atores vão estar envolvidos, né? Todo mundo envolvido. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, todos os atores podem estar envolvidos. É até o setor público, né? É, o setor público. Como contribuição. Como contribuição, na verdade, né? O setor público como contribuição. Porque nós chegamos a um ponto que está difícil caminhar em São Paulo. Na verdade, está difícil caminhar em várias cidades de São Paulo, né? Não é do estado ou do país. E tem uma hora que você fala, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta eu só reclamar. Ser estilingue é fácil, né? Tacar pedra no vidro é maravilhoso. E agora, do lado contrário, quando você a vidraça, como faz? Aí a pergunta é, o que você se propôs a fazer para melhorar? Porque reclamar, as pessoas têm, ah, eu pago meus impostos. Pô, legal. Eu também pago os meus. E, desculpa, não está sendo efetivo. Não porque, muitas vezes, a força pública não quer. Porque falta. Falta abraço, falta investimento. Então, o setor privado tem que intervir nisso. E a Consecurity nasceu com esse sonho de poder auxiliar o poder público a cada vez mais massificar as ruas. Ao ponto de tirar os dados. De maneira colaborativa. De maneira sempre colaborativa. É barato. Desculpa, é barato. Depois, no vídeo que nós vamos postar, você vai ver os preços. Você colocar um totem na frente do teu condomínio e pagar uma mensalidade de R$ 749 por mês, dividido em, sei lá, 50 apartamentos ou 100. O que dá isso? Isso aí, o cara já tem que aceitar na hora. Fala, faz aí e pronto. Não tem nem o que discutir. Nós chegamos. Hoje, nós brigamos muito e fizemos muita conta para ter um valor realmente que faz sentido, legal, para dar escala nisso. Nós temos que gerar escala para gerar massa crítica. E, dependendo dos condomínios, é claro, se torna mais barato do que aqueles valores relacionados a... Me fugiu o nome aqui agora. Aqueles seguros que tem de rondas. Aquelas rondas que tem físicas. Veja só. Uma ronda física hoje, ela não custa barato. Nós podemos falar aí na casa dos R$ 30 mil por mês. Perfeito? A security é a melhor solução. Ela vai resolver todos os problemas, não. Ela é uma solução que pode ser complementada com outras. Mas ela, por si só, já impõe um certo respeito. Ela, por si só, já gera uma ostensividade. Agora, é lógico, uma segurança, como nós vimos aqui outros colegas apresentando os produtos, quanto mais robustez você tem nesse processo de segurança, melhor vai ser para você. Melhor. E, Charlie, agora é o seguinte. Nós temos um vídeo para rodar, mas o pessoal aqui, Black Friday, você sabe como é que funciona, né? O pessoal fica pensando. Meu diretor vai me matar agora. O que eu vou adquirir, ou onde eu vou clicar, como é que vai funcionar? Bom, o que você tem de novidade aí para a gente? Vamos lá. Para aquelas pessoas que, quem não conhecer, quem não entender como funciona, pode entrar no site cosecurity.com.br. Legal? O Pedro, que está nos ajudando aqui, ele vai postar aí para vocês o nosso WhatsApp. Você pode chamar direto, ok? Não tem problema nenhum. Agora, o Black Friday, vamos lá. O Black Friday vai ser o seguinte. Hoje nós vamos dar, de hoje até domingo, aí eu vou sacanear, meu diretor, ele vai dar pulo, vai ser até dia 30 de novembro o Black Friday para nós. Opa! Até dia 30, então estendido até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, porque senão não vai dar tempo. Legal? Não vai dar tempo. Hoje, 30% de desconto na ativação do produto e 30% de desconto nas seis primeiras mensalidades. Quer dizer, R$ 500 e pouco nos seis primeiros meses vai pagar R$ 500 e poucos. 30% de desconto. Olha, Pedro, tem alguma palminha para soltar ao vivo, hein? Vou começar a encher seu saco. Ah, é, é. Faz de conta que você tem combinado. Por favor, aqueles que querem... Porque, olha, essa aqui, 30% de desconto. Isso. Na ativação até quarta-feira, se o cara fechar. E 30% de desconto nas seis primeiras mensalidades dele. E ainda 30% de desconto nas seis primeiras mensalidades. Olha, o cara, ele pode assumir, falar, assumir a Branco e falar, deixa comigo, porque o cara já fecha hoje, depois ele vai conversar, vai ver como é que ele vai fazer, compartilhar. Já ali, pô, eu quero conhecer como me interessa. Não se preocupe. Nós temos um grupo de comerciais muito competentes. É só me chamar. Já é marcado. Eles marcam hoje mesmo, marcam amanhã ou marcam domingo também. Não tem problema. Legal? E vão até vocês, explicam, fazem o estudo de risco do local para ver onde ficar melhor posicionado o produto, para atender a tua demanda. Legal? E aí nós damos sequência no projeto. Aí a parte documental, a parte de instalação. Mas, por favor, vem conhecer a Cosecurity. Vem ver a diferença que você vai fazer no teu bairro, na tua cidade, no teu condomínio. Vai lá. Sensacional, Charlie. Muito obrigado. E, Pedrão, só posta aí para a gente o site e o WhatsApp para o pessoal poder entrar. É cosecurity.com.br. .com.br. Cosecurity.com.br. Já adianta seu número aí que já tem gente já querendo chamar ali. Eu vou colocar meu celular pessoal, tá? Porque assim não dá briga nos consultores. É 9-3099-2711. Vou repetir. 9-3099-2711. Vai ser um prazer falar contigo. Rony, você foi muito gentil. Fazia todo sentido para nós ter essa parceria com o CT Hub. Legal? Fazia todo sentido. Nós somos uma empresa de tecnologia e estamos dentro hoje do maior hub de tecnologia da América Latina. Então, muito obrigado pelo acolhimento. Muito obrigado pela oportunidade de participar disso. Espero que isso se repita por inúmeras vezes no decorrer da nossa parceria. Legal? Com certeza. Eu que agradeço. Nós vamos encerrando, mas vai ficar rolando agora o vídeo. Fechou. Que a gente vai colocar para o pessoal conhecer. www.cosecurity.com.br. Ou o WhatsApp ligação do EDD11 9-3099-2711. Lembrando que, não só esse Nota Semana, eu imagino, mas sempre você é à disposição. Então, se o cara amanhã tiver dúvida, com certeza você vai atender. Já estou colocando... O celular que eu coloquei aqui, eu pedi para o Pedro colocar o nosso WhatsApp, um celular com a cabelinha, é o meu, tá? Então, vai falar direto com o cara que manda. Não, 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 não. Eu estou mandando nem na minha casa. Ô, Rony, não brinca com isso. Não, eu não mando nada. Eu peço com educação e com gentileza e torço para ser atendido. Ó, o cara que falou que é 30% de desconto, rapaz. Então, se eu fosse você, eu nem, olha, eu nem pensaria duas vezes. Eu já fecharia hoje, já garanto desconto. Se for, por exemplo, dentro de uma rua, depois eu vou conversar com o meu vizinho, depois eu vou ver como é que eu vou fazer isso aí. Mas já garanti esse desconto que é fundamental. Eu acho que vai dar, vai fazer todo sentido no pontapé inicial do negócio. Com certeza. Muito obrigado, Charlie. Pedro, vai rodar o vídeo. Então, fique com o vídeo agora da Cosecurity para você poder conhecer mais dessa solução. E na sequência, eu já volto com uma solução. Eu só vou dar um spoiler aqui para vocês. É uma solução que vem voando. É uma solução que ela vem de variados ângulos. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês como fazer esse monitoramento incrível que nós vamos falar aqui agora. Mas vamos conhecer agora mais sobre a Cosecurity. Roda aí, Pedrão. Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Cosecurity. A Cosecurity chegou no seu bairro. E o nosso objetivo é que você volte a andar com segurança e tranquilidade pelas ruas da cidade. O conceito de segurança oferecido pela Cosecurity é mais do que vigilância por câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas, com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que bandidos ajam na área protegida. Ou seja, é mais do que cada um proteger o seu patrimônio. É unir forças para monitorar também as ruas e calçadas, auxiliando o poder público a combater os crimes da região. O Totem e a sua versão compacta têm como primeira função inibir e prevenir ações criminosas. Com uma comunicação visual padronizada e ostensiva, mostramos que nesta área existe uma rede de segurança profissional. O Totem está munido de QR Code onde qualquer pessoa pode reportar um incidente. Quando alertada, nossa central acessa as câmeras da região e pode auxiliar a polícia na identificação e detenção dos transgressores. A junção das câmeras da região, compartilhadas com o poder público, podem levar a investigação a um novo patamar. A incorporação de inteligência artificial permite grandes vantagens através de detecção automática de comportamentos estranhos ao padrão das vias monitoradas. E com o passar do tempo, novas tecnologias poderão ser facilmente incorporadas à solução. O aplicativo CoSecurity completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos, comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção. Porque queremos que as pessoas voltem a andar livremente pelas ruas de São Paulo. E esse esforço pode ser de todos nós. CoSecurity. As ruas de volta para você.